Música Você, olha quanto doce! Acho que hoje nós vamos ter um prato doce aqui no Cozinhando com o Mário. O que tem pra hoje, Mário? Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Cozinhando com o Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem, oi pessoal, tudo bem? O que é que nós temos pra hoje? Hoje nós temos uma gelatina com mousse. Hum, que delícia, gelatina com mousse. Quais são os ingredientes, Mário? Os ingredientes, vocês vão precisar de um leite condensado, um creme de leite, um suquinho aí da marca que vocês gostam, do sabor que vocês gostam. Aqui eu peguei, no caso, framboesa, vocês podem ver qual sabor vocês querem. E também uma gelatina também do sabor que vocês gostam. Bora fazer, Mário? Bora, então... Bora fazer, então? Bora fazer! Então, na panela aí vocês vão colocar água, né? Eu com 250 ml de água. Certo. E a gelatina vai levar ao fogo, né? Aí vão dar aquecidinha, depois a gente vai colocar um pouquinho de água gelada pra a gelatina ficar pronta mais rápido, né? E o restante é pra próxima etapa. Certo. Então, a Mário já tá colocando a gelatina na água, agora ela vai levar ao fogo, não é isso, Mário? Isso. Então, daqui a pouco a gente volta. Então, gente, eu tô fazendo aqui a gelatina, né? Aí eu vou dar, fazer ela, depois eu vou colocar na tigela. Aí depois a próxima etapa fica pra depois. Então, até mais. Até mais. Então, Mário, dando continuidade à nossa receita, né? Isso, gente. Ó, o pessoal, aquele restante que eu falei que é a segunda etapa é isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui leite condensado. Certo. Um potinho de leite condensado, tá bom? Muito bem. Como vocês podem ver, a nossa gelatina já tá firme, já saiu da geladeira. Esse aqui é bom, porque agora nada vai mais ao fogo. Tudo bem simples e rápido. Certo. Mário colocando leite condensado, na tigela, aproveitando bem. Vou colocar aqui também, gente, o creme de leite. Creme de leite. Um potinho cheio de creme de leite. Certo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, o suco. Eu peguei de morango, tá? Tangue de morango, mas vocês podem pegar a maca que vocês quiserem, tá bom? Ao gosto do freguês, né, Mário? Isso. E o sabor que vocês gostam também. Muito bem. Agora aqui é só mexer. A gente vai mexer bem. Gente, quem não tiver em casa o tangue, fica muito bom com o cuíque de morango. Fica muito bom mesmo. Aí você coloca aí umas quatro colheres de cuíque. Vamos vendo assim a cor que fica, né? Delícia. Essa sobremesa é gostosa, que esse doce aqui, ele diminui o que eu coloquei na gelatina ali que eu fiz, né? Que deixou reservado ali na geladeira. Porque isso aqui vai ser misturado ali. Certo. Na gelatina. A gelatina que você preparou, ele já tá bem firme, né, Mário? Isso. Certo. Olha lá, pessoal. Tá ficando com a cor bem vermelhinha, bem... Depois ela vai ficar um pouquinho firme, né? Isso. É muito gostoso. Certo. A primeira vez que eu vi essa receita, foi só essa aqui, essa parte aqui do creminho. Aí eu achei que ficou muito doce, aí elaborei com a gelatina. Então, podemos dizer que é uma receita praticamente própria, né, Mário? Isso. Porque eu fiz isso aqui, aí achei tão doce, eu inventei de comer com a gelatina minha. Aí eu achei legal, que gostoso. Aí eu peguei e fiz ele fazer assim. Resolvemos dividir com os nossos inscritos. Isso. Muito bem. Eu fiz na minha mãe, que eu não gostou. Só essa parte aqui que eu fiz aqui, ó. O pessoal já gostou. Eu ficava na geladeira, chegam os convidados lá, se eu não fiz nenhuma sobremesa, você já faz isso aqui, você já gosta. Só que eu achei muito doce assim. Aí eu achei legal colocando a gelatina. E é bem simples de fazer, né, Mário? Super simples. Simples, gostoso, prático demais. Quando a Mário terminar de bater legal, a gente volta aí pra parte final. Quando eu já for colocar junto com a gelatina. Até mais. Então, é só colocar aqui em cima, ela dá gelatina com cuidado, pra não desfazer, né? Certo. Fica muito gostoso. Fica também com gosto parecido daqueles danones, que tem dois sabores no mercado. Hum, gostoso. Fica muito bom. E depois que você passou no creme, ele volta pra geladeira, Mário? Volta. Aí vocês ficam no geladinho. Vocês deixam assim na geladeira por umas três horas. Certo. Depois você já pode mandar ver. Muito bem. Na segunda etapa, mais três horas. É que eu não tenho aqui, né? Mas se quiser enfeitar, deixar bonitinho, uns moranguinhos, coloca-me em cima, fica bonito também, né? Isso. Aqui em casa eu tô sem morango. Estamos sem morango. Então, depois dessa etapa aí, é só deixar três horas. É, na geladeira. Isso. Muito bem. Agora a Mário vai terminar de colocar todo o creme em cima da gelatina. Bom. E daqui três horas eu volto então pra degustar, né, Mário? Isso. Então, até mais. Até mais. Então, pessoal, eu finalizei ainda essa aqui, a gelatina com isso, né? Hum, que bonito que tá, Mário? São duas cores. Tá bem bonitinho. Certo. A faça que vocês vão gostar, viu, gente? Uma delícia. Parece que tá com uma cara muito boa mesmo, Mário. Bora degustar? Bora. Hum. Que delícia essa sobremesa, Mário. Pessoal, faça em casa e vocês vão adorar. Tá super gostoso. Hum. E essa gelatina com moço ficou mais gostosinha o seu aquele doce, né? Sim, sem dúvida. Cortou legal. Ficou super jóia. Bom, bora pras considerações finais. Até mais. Até mais. Então, terminamos essa receita maravilhosa. Desde já, agradecendo os inscritos. Os não inscritos, visitem o nosso canal. Vocês vão gostar. Vão encontrar receitas de doces e salgados maravilhosos, pessoal. Muito obrigado pelas visualizações. Não esqueça de dar o seu joinha. Aperta o sino para receber novas receitas. Muito obrigado. Não é, Mário? Isso, pessoal. Obrigado, tá? Fique com Deus. Obrigado. Agradeço a todos os inscritos, os que visualizam, os que compartilham, tá bom? Faça receita se vão gostar. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Então, até a próxima receita. Fui. O que é que a gente vai pedir, Cezinha? O que é amor? É um like. Like pra quem? Dois likes. Dá like pra quem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.